Luciana, é uma fala muito contundente, muito firme e, como ele disse, de cabeça erguida. Lula demonstrou aqui nesse depoimento que deu a toda a mídia brasileira a indignação que toma conta não só dele, mas de todos nós, que acompanhamos esse circo político vitorioso que foi comandado por ele e continuado por Dilma nesse país. O que as elites não aceitam e não engolem é exatamente um operário, um trabalhador, uma mulher que lutou pela democracia nesse país, ser capaz de levar adiante um projeto político que incluiu milhões de brasileiros. Desde o dia da eleição da presidenta da república, eles não deixam governar, criam uma crise política e até hoje o país está paralisado. Nós precisamos reagir. Isso que foi feito hoje é um ato que rasga qualquer legalidade. Foi um ato completamente arbitrário, fora de qualquer legalidade e nós vamos precisar reagir à altura. Por isso que a reação vai se dar nas ruas, no debate de ideias, nas ferramentas que sempre foram as mais importantes, que é o convencimento, é o debate, apesar do pouco alcance e dos limites que os grandes meios de comunicação nos impõem. Vamos à luta, venceremos, golpe não passará.